Eu sou o samba, aposto um novo, sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do pai Salve o samba, queremos samba, essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, aposto um novo, sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do pai Salve o samba, queremos samba, essa melodia de um Brasil feliz Feliz eu sou o samba, o samba, samba, samba